Bom, a gente vai fazer o pareamento da conta do Mercado Pago com a maquininha. Então, o aplicativo já está instalado, a maquininha está desligada. Vamos abrir o aplicativo. Cobrar com o Point. Point é a maquininha. Então, vamos ligar a maquininha. Enquanto a maquininha liga, eu vou aqui continuar. Pause. Aí é o seguinte, cadastrou aqui, distribuidora do Chiquinho. Continua. Vamos colocar o valor. Vou fazer um teste aqui e vamos colocar R$1. O cadeadinho da maquininha está bloqueado. Clica, já desbloqueia. Segura o número zero e ela vai gerar um código. Vamos continuar aqui. Selecionar cartão. Vamos ativar o Bluetooth do telefone. Assim. Continua. Conectar ao leitor. Vamos digitar o código. Pause. Então, a gente vai digitar o código da maquininha. Clicar em OK. Vai fazer o pareamento. Só colocar o cartão na maquininha. E digitar a senha do cartão. Só isso.